Guerra Infinita é uma ocasião especial, e como em qualquer ocasião especial, a gente tem que ir com o nosso melhor traje, né? Bom, hoje a gente vai conhecer o provável traje que o Tony Stark vai usar durante esse evento especialíssimo. É agora mesmo, então, se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha, e durante a D23, um encontro que é basicamente a Comic Con da Disney, muito se falou sobre Guerra Infinita, o novo filme dos Vingadores. Você sabe, né? A Marvel pertence à Disney. Entre outras coisas, a gente descobriu que a Ordem Negra do Thanos vai estar presente, mas havia muito mais coisas a serem notadas. E um cara chamado Brandon Davis, do site ComicBook.com, estava presente em uma exibição especial de algumas cenas de Guerra Infinita, e notou que a armadura do Homem de Ferro se parecia bastante com um modelo específico usado recentemente nos quadrinhos. Depois disso, um usuário do Twitter chamado Okoya vazou algumas imagens do que, alegadamente, seriam artes promocionais ainda não lançadas, que novamente apontam para a mesma armadura que foi desenhada nos quadrinhos pelo David Marques. Nos quadrinhos, segundo as próprias palavras dele, enquanto o Tony Stark estava ocupado salvando a Terra e sendo um herói, outras pessoas conseguiram chegar muito perto de construir uma armadura como a dele. Mais especificamente, uma certa adolescente do Mitch que fez engenharia reversa e acabou construindo uma armadura parecida com as do Tony. E ainda colocou os esquemas na internet essa safada, você sabe de quem eu estou falando, Ela mesma. Harry Williams. Você lembra que eu tenho um vídeo só sobre ela aqui, né? Eu achava que ela ia aparecer em Homem-Aranha Homecoming, mas ela não apareceu. Porém, eu ainda tenho fortes suspeitas de que ela possa aparecer no universo cinematográfico da Marvel. Eu já expliquei o motivo no vídeo que eu fiz sobre ela, então eu vou deixar esse vídeo naquelas telinhas que aparecem no final desse vídeo aqui pra vocês, certo? Tá tudo explicadinho ali. Acredita em mim, cara. Mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer no cinema. Pois é, o fato é que quando isso aconteceu, isso mexeu com o ego do Tony. E quando alguém mexe com o ego do Tony Stark, bom, isso sempre tem uma consequência. E a consequência foi que ele se isolou na oficina dele e depois de algum tempo apareceu com essa obra de arte. A armadura Prime, o modelo 51. Uma boa ideia. Lindona ela, né? Essa armadura estreou no número 1 de Invincible Iron Man de 2015. Uma armadura que juntava todas as capacidades das armaduras anteriores, mas ia muito além. Ela era capaz de mudar o seu esquema de cores pra se camuflar conforme a missão. Além disso, ela pode passar do modelo normal pra Hulk Buster instantaneamente, e depois passar de uma Hulk Buster pra uma armadura fina e elegante, e até se adaptar em uma armadura samurai pra se defender de um ataque de ninjas, por exemplo. Isso, aliás, já aconteceu. Essa armadura se conecta às sinapses do piloto. Ela responde antes de ele sequer se dar conta de que tinha pensado. Aliás, ele não precisa nem pensar, né? A armadura detecta possíveis ameaças e neutraliza todas elas. Mesmo que ele não perceba o que tá acontecendo. Ah, e ela também fica invisível. A grande vantagem dessa armadura é que até então o Tony precisava usar as mãos pra ajudar a se estabilizar enquanto ele voava. Com esse novo modelo com as asas, ele pode usar as mãos pra adaptar algum tipo de arma mais poderosa, como a gente pode ver aqui nessa arte. Eu particularmente acredito que ao invés de uma adolescente de 15 anos ter chegado perto de construir uma armadura parecida com a dele, é mais provável que a Marvel vá utilizar a chegada do queridíssimo Thanos como motivo principal pro Tony se isolar e depois aparecer com essa armadura. Pensa, cara, Guerra Infinita vai ser um filme com todos os personagens do universo cinematográfico da Marvel. Eles vão precisar de tempo pra mostrar a todo mundo, então o Tony se isolar durante uma parte do filme pra construir a armadura Prime é uma excelente desculpa pra conseguir tempo de tela pros outros personagens. E no final, quando os heróis estiverem ali levando uma ruim, ele apareceria com esse modelo 51, salvando o dia. É um clichê, cara, mas sempre funciona, né? Pelo menos comigo sempre funciona. Eu sempre fico emocionado. Você acha que isso é um exagero? Cara, se você vai pra Guerra Infinita, você precisa de uma armadura que aguente o tranco, né? E essa armadura era assim, mas cheia de surpresas que um canivete suíço. O Tony só deixou de usar esse modelo 51 quando explodiu a segunda guerra civil dos quadrinhos e ele precisou produzir uma armadura pra lidar especificamente com a Capitã Marvel. Velho, aquela briga foi boa. O sistema operacional dessa armadura continua sendo a Friday, a sexta-feira. Depois que o Jarvis se transformou no Visão, o Tony precisou de um novo sistema operacional nos cinemas. E tem sido a sexta-feira, desde então, nos quadrinhos, a Friday continuou sendo o sistema operacional do Tony, até que o próprio Tony acabou se tornando um sistema operacional. Mas isso é uma longa história e também tem a ver com a Healy Williams. Aliás, eu acho que muita coisa aqui pode acabar tendo a ver com ela. O que acontece é que Guerra Infinita vai ser o início da mudança de muita coisa no universo cinematográfico da Marvel. Vai ser a partir dela que vai começar a preparação para a transição para a fase 4 da Marvel, que começa depois de Vingadores 4, em 2019, e vai ser a despedida de alguns dos heróis mais antigos. Basta a gente ver que no site do IMDB em Vingadores 4, que vem depois de Guerra Infinita, o Chris Hemsworth já não aparece listado. É, parece que a gente vai perder o Thor. Eu não acredito que Tony Stark vá se despedir agora em Guerra Infinita, mas acho que o caminho para essa transição possa começar a ser pavimentado. E é por isso que eu acho que a Healy Williams pode ser, pelo menos, citada em Guerra Infinita. Eu explico isso melhor, o motivo de eu achar que ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde, naquele vídeo que eu mencionei, que eu vou deixar no final desse, no qual eu conto a história da Ironheart. Nos quadrinhos, ela se tornou a substituta do Homem de Ferro. Sendo assim, se ela for citada em Guerra Infinita, isso vai ser ainda mais um motivo para o Tony resolver colocar o modelo 51 na roda. Porque no final das contas, a gente sabe, 51 é sempre uma boa ideia. Mas cara, diz aí, qual é a armadura que você gostaria de ver em Guerra Infinita? Aliás, qual é a sua armadura favorita de todos os tempos? Deixa aqui nos comentários para eu e todo mundo ficar sabendo, certo? E por hoje era isso o vídeo um pouquinho mais rápido, mas eu espero que você tenha gostado mesmo assim do vídeo, não esquece de compartilhar ele se você puder, porque isso me ajuda demais a divulgar o canal e a manter ele no ar. Dá o seu like, se inscreve aqui no canal e eu queria também convidar você para se inscrever lá no meu Instagram. Tô sempre colocando várias fotos por lá e você é meu convidado, certo? Quero uma vez mais muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!